Chegou num ponto da minha vida que eu parei de consumir Power Rangers, porque, sei lá, eu vivi aquela febre, eu tinha o bonequinho aquele, vocês lembram aquele bonequinho que a cabeça girava e tal, era bem legal, eu joguei os jogos pra Super Nintendo, eu adorava o Billy, eu não sei bem porque que eu me identificava mais com o nerd, mas ok, sei lá, vi filme, vi a série, aí chegou num ponto que começou umas variantes de Power Rangers, tinha aquelas versões ninja, versão, sei lá, espacial, e aí eu, tá, ok, deu pra mim. Então, normalmente, eu não leria esse quadrinho, porque, sei lá, é um quadrinho de franquia publicado por uma editora norte-americana, tem aos montes, mas aí que tá, todo mundo lá fora, tava falando bem da história, chegou a ficar em lista de melhores do ano do site GN, que é um site que eu confio bastante, e aí eu peguei pra ler, e, cara, é muito legal, vamos lá, eu descobri um fã de Power Rangers aqui dentro de mim, que eu não sabia que existia, eu li essa história, ouvindo, sei lá, as musiquinhas, ou quando eles, o morfador chama eles, então dá o... A parte que eles vão morfar, eu consegui ouvir a dublagem brasileira, eu fiquei o gibi inteiro na expectativa, ok, Rita, manda um monstro gigante aí, pra ver o que vai acontecer, mas o que mais me pegou, é que, vamos lá, eu assisti os primeiros episódios de novo, não sei se você aí do outro lado fez esse exercício, mas eu assisti lá os dois primeiros de 1993, Power Ranger, foi feito pra agradar o adolescente da época, não tem profundidade, esse encadernado, ele traz toda uma visão, que eu nunca tinha parado pra pensar quando eu era criança, coisas como, sei lá, Ah, tem um monstro gigante alienígena caindo na Terra, como é que a população ia reagir? Porque agora os alienígenas existem, como é que fica a vida pessoal dessa galera? Porque é um monte de adolescente, cara, não faz o menor sentido, na real, né, é um monte de adolescente usando uma roupa cibernética, meio ninja, enfrentando um monstro gigante, robôs gigantes, esses detalhes que geralmente a gente não pensa muito, vão aparecendo aqui na história, do jeito mais complexo, eles se questionam, é como pegar algo da tua adolescência, e atualizar, tá, eu tô muito feliz, vamos lá, cara, Power Ranger é um quadrinho muito pedido, eu cansei de ver o mercado norte-americano falando, como é bacana e tudo, muito leitor brasileiro pedindo, e aí finalmente, a Indivisible Press lançou por aqui, lançou em capa cartão, sabe, é o formato, aqui é a contracapa, que legal, é hora de morfar, lançou em capa cartão, formato mais acessível possível, esse título que é o Google Power Rangers, ele é de 2017, mas Indivisible também tá lançando o Mighty Morphin Power Rangers, que é um título com histórias um pouco mais avançadas na cronologia, esse encadernado, ele é uma espécie de ano 1, né, o Google Power Rangers se passa logo depois do primeiro episódio da série de TV, então os Rangers eles estão tentando entender porque, ok, agora nós somos super-heróis, ninjas espaciais, aí tem esses robôs, galera, é muito legal, eu não sei se vale muito a pena fazer uma sinopse, mas, assim, é um quadrinho com, que tem aquela vibe adolescente da série de TV, então a gente vai ver os dilemas amorosos, os dilemas dos Rangers com a família, mas isso não significa que seja um quadrinho bobo, infantil, nem nada, mas ele tem essa vibe de novela adolescente, e a gente tem que falar dos desenhos do Dunbar. Bom, assim vocês viram a série de TV, cara, eles não tinham muito orçamento, tá, não tinha muita grana pra fazer o Megazord e tudo mais, e aqui logo nas primeiras páginas, tu tem uma cena com os Rangers montados em cima do Zord, eu queria muito ter visto isso da série de TV, porque, cara, tipo, eles estão muito de boa, assim, em cima do robô gigante, Então, meio que, além de atualizar os Pearl Rangers, que eu gostava quando era pequeno, eu tô vendo eles com efeitos especiais muito avançados. Deixa eu trazer agora algumas curiosidades sobre esse quadrinho. Primeiro que, por mais que ele se passe depois do primeiro episódio, que é os anos 90, a história se passa no tempo atual, então os Rangers vão lidar com celular, mídia, etc, o que eu acho que é legal, porque dá uma atualizada nesse mundo. Outro detalhe interessante é que, no original, o momento que eles ganham os poderes é chamado de dia da mudança. Aqui é o dia da chegada, e não é uma tradução errada nem nada, no inglês também eles mudaram o nome. Outro detalhe é que, Google Pearl Rangers, que é o nome do quadrinho, é o nome da música original, lá da série de TV, então, sempre que eu, cara, eu posso falar o nome do quadrinho, porque toda hora me dá vontade de cantar a música. Tá, vamos lá. Pontos negativos do quadrinho. Aqui a gente tem um primeiro arco, são quatro edições originais norte-americanas, tem as capas variantes, né, uma edição bem bonita, completa, tem introdução, tem... Porque pra mim, quadrinho tem que ter texto. Eu só acho que a grande batalha que eles têm aqui contra uma criatura gigante, cara, segue o padrão dos episódios Power Rangers. Podia ser um pouco mais longa a parte que eles entram no Megazord. Tipo, a batalha é bem longa, mas no momento que eles vão resolver o problema, é meio rápido. Eu também peguei três errinhos de revisão no encadernado, nada sério, né, não compromete a experiência, mas é legal da editora ficar atenta. E é isso, gente. Pô, como vocês estão vendo, eu não consigo tirar o sorriso do rosto, cara. Foi muito legal de ler isso. Como eu falei, saiu no formato mais legal possível, tipo, simples, capa-cartão, acessível. Esse aqui não é um vídeo de diabar nem nada, mas eu tô feliz de, sei lá, o que eu puder fazer pra ajudar esse lançamento de Power Rangers no Brasil. Vou fazer o máximo pra divulgar, porque as histórias, como eu falei, são bem legais, né, pelo menos eu gostei bastante desse primeiro encadernado. Comenta aí embaixo também se tu já leu, se tu é um fã de Power Rangers das antigas, se tu tinha aquele bonequinho que girava a cabeça. E é isso, gente. Se prepare pra uma semana cheia de vídeos nesse canal. Tem bastante coisa pra sair, tá? Valeu. Valeu.